Na norte, nós é o terror Também sonho de consumo Das bandida, vaidosa Que gosta de um vagabundo Me chama de interessante Porque tô fumando Skype Mas tá foda todo dia Tô bagadinho no rasante De meio até eu fui Em sentido a zona leste Sem pé, pio, capuz Deixa os menores, tamo, breque Se pateve, vários festes Dos menores, alfateano Suave, quer paniquete Gaveta de todos, mano E se não entendeu Nossa padrilha tá botando E se não entendeu Soca remoto e crítico Mano, se não entendeu Nossa padrilha tá botando E se não entendeu Soca remoto e crítico Mano, aluquite, aluquite, aluquite Tô traz, tô traz, já dá um de lacoste Misuna no pé Na face e não puxar Todo dia é TBT Pra nós assumir o som Vem com kit, combinando Pra capa, baifone Vem com kit, combinando Anuquite, anuquite, anuquite Tô traz, tô traz, já dá um de lacoste Misuna no pé Na face e não puxar Todo dia é TBT Pra nós assumir o som Vem com kit, combinando Pra capa, baifone Vem com kit, combinando Oh, 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 oh Aluquite, aluquite, aluquite Alô, J.B Naquele beat Alu, vipé É nóis que tá L, G, E, King P, E, E, P, E, P Hey, J.B Acompanha, mas não Acompanha, mas não Acompanha, mas não